Música E há um fato de, segundo o resultado de Menezes, que antes mesmo, na construção das obras, uma parte da construção encontrada-se em ruínas, e determinado assim, a sua reconstrução. Música Ele decorou um teto, de dentro da igreja, na nave, ele também, quando ele decorou esse teto da igreja, foi considerado como uma das suas maiores obras. Ele também pintou outros painéis e dourou o altar morto. A igreja, por ser muito relevante... Música 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 Música